Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer mais um sabão de sal com alguns ingredientes diferentes assim que eu não vou utilizar igual a outra receita Só que a gente vai fazer e eu quero mostrar pra vocês porque eu vou fazer com soda líquida, tá bom? Ali eu tenho 4 litros de óleo, já aqueci, né? Ali eu tenho o sal, eu tô utilizando 400 gramas só de sal, tá bom? Então, já coloquei ali na água, a gente vai estar utilizando 1 litro de soda líquida e naquele potinho branco é uma garrafinha de detergente de coco misturado com água que a gente vai utilizar, tá bom? Pra nossa receitinha Lá pessoal, então vamos colocar soda, tá? Soda líquida, 1 litro de soda líquida, tá? Agora vamos colocar o óleo 4 litros de óleo Tá? 4 litros Agora a gente vai mexer, tá pessoal? Eu percebi também, pessoal, queria até avisar vocês Quando vocês aquecem um pouco o óleo, ele fica bem mais fácil pra gente estar preparado na massa do sabão, tá? Vou fazer com óleo frio, agora não Quando eu tô aquecendo, eu acho que ele fica bem mais fácil Fica mais rápido também, tá bom? Aí você mexe por um minuto, né? Como sempre Ali eu tô usando só 300 gramas só de sal, viu pessoal? E ainda eu coloquei 2 colheres de sal grosso Porque não dava o tanto o suficiente, então eu deixei ali, tá? Vou mostrar pra vocês Agora eu vou mexer aqui o sal, né? Pra misturar bem Vou colocar aqui, tá pessoal? Já vou tá colocando tudo aqui Né? Vou mexer Né? A gente não pode parar de mexer E agora também já vou colocar o detergente, pessoal O detergente junto com a água Tudo junto Tá? Agora eu vou trabalhar um pouco com essa massa aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Quando for a hora de eu colocar na forma, tá bom? 5 minutinhos, batendo Porque todo mundo sabe que o sabão de sal Ele engrossa muito rápido Se bobear 2, 3 minutos já tá pronto Mas eu gosto de ficar batendo Pelo menos no máximo de 4 a 5 minutos Por mais que ele tá grosso Por mais que ele já tá no ponto de colocar na bacia Eu gosto de bater ele, tá bom? Ó, gente, como ficou Tá? O sabão de sal, gente Todos os sabões que eu faço Eu confesso pra vocês, pessoal Eu adorei fazer ele Tá? Vou pôr aqui um pouco na bacia E agora eu vou pôr um pouco aqui nas caixinhas Muito rápido Muito prático de fazer Rapidinho ele dá o ponto Tá, pessoal? Quando você coloca o sal 3 minutos o seu sabão tá bom Mas eu indico vocês, pessoal Sempre bater No máximo, pelo menos 5 minutos O sabão fica bom, né? Entendeu? Ó, pessoal Rendeu, tá? Rendeu bastante Pode ver, né? Tá muito bonito o meu sabão Você viu com a massa dele, né, pessoal? Tá bem Essa massa aqui ficou melhor do que a outra, viu? Eu prefiro fazer com sabão Com a soda líquida, pessoal Porque É difícil encontrar aqui Onde eu compro Eu pago 10 reais o litro da soda Normalmente eu sempre compro 2 litros Então 2 litros Dá pra mim fazer duas receitas E a soda em escama É a da boa mesmo Eu pago 23,90 A da escorpião E só dá pra fazer uma receita só Então eu prefiro mil vezes Ah, a líquida Eu pago 20 Dá pra mim fazer duas receitas E a de um quilo Não dá pra fazer duas receitas Entendeu? Eu tenho medo de fazer Uma receita e meia E depois não dá certo no ponto E acabar perdendo o material Entendeu? E eu tô fazendo sabão, pessoal Porque Aconteceu um negócio aqui Eu tava guardando sabão Lá na casa de cima Pra poder descansar E E roubaram a minha caixa de sabão Que ficava na casa de cima Né? Roubou, gente Tinha quase 100 barra de sabão lá Então eu tô sem sabão pra me vender Então por isso Que eu tô fazendo esse sabão Porque eu tinha que comprar material Pra eu poder fazer E aí eu já tô aproveitando Gravava Né? Pra enviar pra vocês Né? Como que é a minha receita A receita diferente Né? Então eu tô mostrando pra vocês Essa de sal líquida Que dá pra fazer também Se alguém tiver alguma dúvida Então Já tira a sua dúvida Se você tem a soda líquida Na sua casa Você pode fazer Que dá super certo Tá bom? E essa daqui Eu não coloquei o sabão ralado Eu sempre gosto De colocar detergente Pessoal Nas minhas receitas Tá? Então eu utilizei O detergente de coco Do mercado Tá bom? Então tá aí, pessoal A hora que ele estiver pronto Pro corte Eu vou mostrar pra vocês Mais uma receitinha minha Muito obrigada Pelo carinho de vocês Por cada escrito, né? Por cada comentário Tá bom? Que Deus abençoe vocês E fica aí, tá? Se vocês querem fazer Com a líquida Dá super certo também Grande beijo